Jornal Enfoque, apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários, inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal Enfoque. E nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer dois médicos. O nefrologista Rubens Amaral e o oftalmologista Gustavo Grottoni. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal da Tribuna traz a manchete. Após fase de incertezas, pré-sal ganha novo fôlego. Na Folha de São Paulo, Supremo decide julgar de novo parte dos crimes do Mensalão. No Estadão, Supremo Tribunal Federal abre novo julgamento do Mensalão. E final vai para 2014. No Santa Portal, bancários da Baixada Santista param nesta quinta-feira. No site do Boc News, bancários realizam paralisação a partir desta quinta. No G1 Santos e região, polícia segue com investigação sobre quadrilha com PMs. E no portal da UOL, defesas de réus do Mensalão apostam que caso dura mais um ano. Chico. Oito horas e sete minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E como já era esperado, o voto de Minerva do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, foi a favor, foi pelo acolhimento dos embargos infringentes. A favor, portanto, de 12 dos 25 réus do Mensalão. O julgamento agora vai se alongar por, certamente, mais um ano. É um novo julgamento com um novo relator que já foi, inclusive, nomeado, que é o ministro Luiz Fux. Especialistas dizem que a decisão foi uma decisão do ponto de vista técnico. Ou seja, cumpriram-se normas do direito. Mas fica a pergunta, principalmente junto à população, fez-se justiça com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? O fato é que 12 dos 25 réus poderão ter as suas penas diminuídas e muitos deles sequer cumprirão pena em regime fechado. E farão, cumprirão as suas penas em regime semiaberto. Mas no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre como cuidar e preservar o maior patrimônio que um ser humano pode dispor, que é o patrimônio da saúde. E os nossos convidados, além de médicos, são também colegas apresentadores de programas de saúde aqui na Santa Cecília TV. O médico nefrologista Rubens Amaral apresenta o programa diário com quatro pílulas ao longo do dia, o Agora é Com Você. E os nossos telespectadores já estão acostumados com as dicas de orientações. Dicas e orientações que também o outro convidado, o médico oftalmologista, oferece no seu programa o 40+, um programa que é apresentado aos sábados à tarde. E no programa de hoje eles vão oferecer para os nossos telespectadores dicas e orientações de saúde, num programa muito interessante. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, uma frente fria ainda espalha muitas nuvens sobre o sudeste. A previsão para esta quinta-feira é de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 15 e 21 graus em Santos. E a Tábua das Marés? As ondas podem chegar a um metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O trânsito flui com normalidade no sistema Anchieta Imigrantes. Lentidão apenas no trecho de serra devido à operação comboio por causa da neblina. Está em vigor a operação 5x5 com as pistas norte da Anchieta e imigrantes para quem vai sentido São Paulo. As pistas sul são utilizadas para quem vem em sentido litoral. A chegada a Cubatão também apresenta lentidão por conta do excesso de veículos. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônigo Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com sete embarcações. O tempo de espera é de 20 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga operam com uma embarcação também com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal. Ou por e-mail je.enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal. Ou acesse o nosso canal youtube.com.br. Oito horas e dez minutos este é o Jornal em Foque. Participe questionando os nossos convidados do programa de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Estela Magna. Na ponta da praia. Três suítes ou três dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. Quatro suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Unisanta mais uma vez entre as melhores universidades do país. Pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante. Com a excelente nota quatro. A Unisanta foi incluída no seleto Grupo de Excelência do MEC. No qual estão apenas nove por cento de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews. Semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana você pode acompanhar as principais notícias da região no site BocNews.com. E nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas. As melhores propostas. Tudo aqui. Debates. Hora geral. Enfoque. Painel Regional Debates. Jornal da Orla na TV. Painel Regional. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 19 de setembro. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, dois médicos. O nefrologista Rubens Amaral e o oftalmologista Gustavo Grottoni. E agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje. Paula. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, a cada hora, três idosos são internados pelo mesmo motivo, as quedas. O risco existe até mesmo dentro de casa. É o que vamos acompanhar na reportagem de Tatiana Marques. O andador e a cadeira de rodas agora fazem parte da vida de dona Norma, sem contar os remédios. Ela tem 72 anos. O raio-x mostra uma fratura no fêmur. Ela caiu dentro do banheiro. A hora que eu coloquei a toalha, abri o box, deu aquela não sei o que que deu em mim e eu caí. O que aconteceu com dona Norma está comprovado pelas autoridades. 60% das pessoas que precisam de cuidados médicos no Estado são mulheres com mais de 60 anos. Só no ano passado, mais de 27.800 idosos foram parar nos hospitais devido às quedas. É um número considerado alto, já que são praticamente três internações por dia. Para essa especialista em atender à terceira idade, a falta de equilíbrio e a perda de massa muscular contribuem e muito para as quedas. E nas mulheres, isso pode ocorrer com maior intensidade. Por serem mais ativas, mais dinâmicas, principalmente dentro de casa, dentro da cozinha, moram sozinhas, fazem as atividades da casa, as atividades da vida diária. Existem algumas adaptações dentro de casa que podem evitar acidentes. Sim, são os exemplos básicos que eles podem fazer, que não são caros e que ajudam nas adaptações e que são muito simples. Algumas delas estão aqui em cima da mesa? Sim. Quais são? Por exemplo, assim, a gente vai lavar uma louça. Vamos virar o garfo para baixo, a faca com a ponta para baixo, porque se a gente for secou, não guardou na hora, vai pegar para a gente não se machucar. Se a gente tiver uma escada fora de casa, a fita adesiva porosa, difícil tirar os tapetes deles. Então, a gente tem um antiderrapante. Um criado mudo ou uma mesa, a gente não precisa trocar. A gente pode adaptar, colocar, para que a gente não se machuque. Uma luz dentro do armário ou dentro do criado mudo. Uma luz indireta, ou direta, perdão, que você consiga ter entre a cama e o banheiro para que eu levante e consiga me direcionar. Já que se eu não tiver a porta aberta para fora do banheiro, que então eu tenha ela presa, para que se eu cair alguma coisa, eu não fique atrás da porta, que as pessoas consigam me socorrer rápido. Ou mesmo, assim, eu tenho um adaptador que se ela bater, ela não tranque. Ou mesmo algo mais artesanal, entre a maçaneta, que ela fique assim. Se eu tiver um fio, um adaptador, pegue e forre os fios. Então, são coisas que a gente tem dentro de casa e que eu consiga ter um lugar mais amplo, mais adaptado. Se tiver que comprar, não custa caro? Não, baratinho. Nessas lojas que a gente encontra em qualquer lugar. Agora me disseram no hospital que é bom a gente tomar banho com um chinelinho. Que o chinelo, ele segura mais. E porque pode escorregar, mesmo com o tapete plástico, pode escorregar. Então, espero que as pessoas de idade façam o que eu fiz. Que tome mais cuidado. Muito bem, aí está a reportagem do Caderno Regional, da colega jornalista Tatiana Marques. E é bom ressaltar também o seguinte, Santos é uma cidade com uma população da terceira idade considerável, da ordem de 20% da população da cidade. É um número significativo e há uma necessidade clara de uma política pública voltada para o calçamento, no sentido de que as pessoas de idade não sofram quedas ao longo das ruas da cidade. Muitas delas, muitas calçadas esburacadas em função das árvores, as raízes das árvores que ressaltam fazendo, provocando quedas nos idosos e virando um problema de saúde. Eu gostaria de ouvir os nossos dois convidados a respeito desse tema, começando pelo Dr. Rubens Amaral. Dr. Rubens, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como é que o senhor vê essa questão com relação aos idosos? Bom, eu quero primeiro agradecer muito, Chico Lascala, a você, a sua equipe, esse programa que é uma honra para Santos tê-lo de novo de volta. Muito obrigado. Porque é a informação que a gente precisa, quer dizer, é uma informação de credibilidade. Obrigado. Você, que agora está super bem acompanhado com a Paula Paparelli. Eu queria dizer o seguinte, para as quedas, primeiro que você falou uma coisa muito importante, Santos é a cidade com a maior prevalência de idosos do Brasil. Sim. Do Brasil. Ela só perde para o bairro de Copacabana, que tem 29% de idosos. E existem as causas externas e as causas extrínsegas e as intrínsegas. Você veja só que essa dona Norma, na reportagem da Tatiana Marques, ela fala assim, não sei o que me deu e eu caí. Um dos grandes motivos pelos quais as pessoas caem, especialmente os idosos, são pela interação de um grande número de comprimidos que essas pessoas tomam. Em média, idoso, depois de 70 anos, toma 6 comprimidos ao dia. Muitas vezes, o médico que prescreve um não sabe o que o outro prescreveu, o que o outro prescreveu, e esses remédios fazem uma interação entre eles dentro do organismo e fazem, muitas vezes, ter uma queda abrupta da pressão arterial e essas pessoas caem. Essas pessoas não caem somente pelos obstáculos que estão na frente, que foram muito bem mostrados na reportagem, mas caem por problemas pessoais. Visão, labirintite, excesso de medicamento. Então, isso é muito importante. Às vezes, caem até porque tem ossos fracos. Elas não caíram e quebraram. Elas quebraram e depois caíram. Então, a osteopenia, a osteoporose, hoje, é muito comum em mulheres pós-menopausa e em homens também, após os 70 anos. E o que é que a gente recomenda? Atividade física regular. O osso, para ficar forte, ele precisa ser agredido. Para ele manter o cálcio dentro dele, ele precisa ser agredido. Como a gente agrede o osso? Caminhando e fazendo musculação. Muito bem. Explicação do Dr. Rubens Amaral. Gostaria de ouvir agora o Dr. Gustavo Grotoni a respeito da reportagem. Bom, Chico, antes de manhã, eu quero agradecer a presença aqui hoje. É uma honra estar aqui no seu programa. Muito obrigado. E agradeço também a equipe, extensão. Bom, hoje o idoso tem dois grandes problemas relacionados à visão. Um deles é a catarata, que quase todo mundo tem alguém na família que já foi operado. E o segundo problema, que hoje se tornou até o problema mais importante para a população mundial, não só para a população de Santos, é a degeneração macular. Que é uma doença que é relacionada com a idade e que todas as pesquisas hoje que são feitas são na tentativa de manter a visão do paciente. Agora, para o idoso isso é especialmente importante, porque sabe-se que 15% das quedas que os idosos têm, seja nos trajetos noturnos até o banheiro ou mesmo andando pela casa, são causados por deficiência de visão. E muitos desses casos estão relacionados, inclusive, à catarata. Ou seja, é uma coisa que existe cirurgia, dá para resolver, mas muitas vezes, sim, mas muitas vezes ou se protela, ou mesmo a falta de acesso desse idoso a esse tipo de cirurgia faz com que ele muitas vezes sofra quedas ou tenha uma perda da qualidade de vida. Então, assim, é importante sempre estar, realmente, não fazendo um trocadilho, mas de olho no que está acontecendo com a sua visão, principalmente depois dos 65 anos, porque as coisas, elas, primeiro, podem ser reversíveis, né? E se não forem reversíveis, elas podem ser, pelo menos, amenizadas, essas perdas com medicações. Então, é importante sempre fazer um check-up oftalmológico. Tá certo. São as dicas dos nossos convidados de hoje. Agora, doutor Rubens, hoje à noite acontecerá uma palestra sobre neurolinguística visando o emagrecimento. O senhor, inclusive, está promovendo, organizando. E obesidade é um problema, hoje é um problema nacional. É um problema seríssimo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a respeito dessa palestra e dessa técnica de emagrecimento. Obesidade, Chico, é, no meu modo de entender, é a maior tragédia em saúde pública do mundo. Hoje, os Estados Unidos vão pagar uma dívida de saúde pública que, segundo os especialistas, equivale a duas vezes o que eles vão gastar, o que eles gastaram para invadir o Iraque e manterem as tropas lá. Eles vão gastar com hipertensão, diabetes e obesidade. Você já reparou que, por exemplo, em Portugal, os portugueses não são tão obesos? Quando eles vêm para o Brasil, eles ficam obesos? Você já reparou que o japonês, no Japão, tem o menor índice de obesidade do mundo, 2%? E quando eles vêm para cá, quantos japoneses nós conhecemos no nosso cotidiano que são obesos? A obesidade, no meu modo de entender, tem, obviamente, por trás dela, genética e doenças causadoras de... Mas, na grande maioria das vezes, são os hábitos, os maus hábitos alimentares que começam na infância. Hoje, o Brasil acaba de anunciar, através do Vigitel, que é a Vigilância dos Fatores de Risco, acaba de anunciar que a população do Brasil, pela primeira vez, 51% da população do Brasil está com excesso de peso. Isso de 2006 para agora. Em 2006, nós tínhamos 43% das pessoas com excesso de peso. Agora, nós temos 51% das pessoas com excesso de peso. Em obesidade, que era uma doença dos 20% mais ricos, que tinham cerca de 17% de obesos, hoje, nós temos 17% de obesos na população em geral, acima de 18 anos. E éramos só 11% de obesos em 2006. Ou seja, nós... O que nós estamos fazendo com a saúde? Se nós... Nós estamos só... Nós estamos agravando... Se tem gente que está imaginando que nós estamos chegando no fundo do poço, nós ainda temos... Se já chegamos, nós vamos ainda... Temos muito a caminhar. Porque nós não estamos privilegiando essas pessoas, nem programas de promoção da saúde e prevenção de doenças, que deveriam começar na escola. Abra a lancheira das crianças na escola. Vejam o que servem para ela em escolas... Mas veja, doutor. Por outro lado, acompanhe também a propaganda. A propaganda estimula que as crianças comam salgadinhos e coisas do gênero. É isso o tempo inteiro. As crianças também, muitas vezes, são vítimas desse processo. E a obesidade... Por consequência. É a principal causadora das doenças cardiovasculares. Ela é o início. Você quer ter hipertensão? Fica obeso. Você quer ter diabetes? Fica obeso. Colesterol? Começa pela obesidade. Quer ter colesterol alto? Fica obeso. Tudo começa por aí. No Brasil... E aí o Grotoni vai falar muito bem. No Brasil, as duas principais causas de perda total do rim, ou seja, aquelas pessoas que estão fazendo hemodiálise ou vão para transplante renal, as duas principais são, nessa ordem, hipertensão em primeiro lugar, diabetes em segundo lugar. Nos Estados Unidos, diabetes já ultrapassou a hipertensão e nós, rapidamente, iremos ultrapassar a hipertensão. Sim. Quem começou isso? Obesidade. Hoje nós temos obesidade tipo 2, que era comum só no velho, no adulto. Sim. Nós já temos obesidade tipo 2 em crianças de 6 anos de idade. Isso me parece, doutor Gustavo, se estiver errado, me corrija. O diabetes também leva a perda da visão, não? Sim, sim. Não pode provocar. Existe a retinopatia diabética, que é a doença mais nefasta, vamos dizer assim, para o olho, que um diabético pode ter. E tem desde perdas muito rápidas, mesmo no começo do quadro, com alterações de foco, coisas do tipo, com uma perda total em casos mais avançados. Tem muitos pacientes que, às vezes, chegam aos meus cuidados, tanto na parte do sistema público de saúde, como mesmo na área privada, que tem diabetes há mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos, e realmente nunca passaram nem por uma consulta oftalmológica. E é importante, porque o diabetes, na parte oftalmológica, tem uma solução, chama-se prevenção. Então, se o paciente vai lá e previne, faz seu exame anual, seu exame de fundo de olho, é diabético, provavelmente a gente consegue alcançar a doença antes que ela cause um grande estrago. O problema é que, geralmente, acontece o contrário. O paciente procura na hora que já tem alguma coisa errada. E, aproveitando, o senhor fez referência na sua intervenção inicial a respeito da questão dos idosos. Sim. Tem problemas de visão, sobretudo a partir dos 65 anos. O Dr. Rubens agora fala, falou em diabetes com crianças de 6 anos, 6 e pouco. As crianças também devem frequentar regularmente um oftalmologista ou não? Sim, então, na verdade, o exame oftalmológico na criança, ao contrário do que a maioria da população acaba muitas vezes pensando, ele deve iniciar-se, sim, desde a idade mais tenra. O ideal é que os pacientes recém-nascidos, logo depois que tenham condição, às vezes, de sair de casa, passem por um exame oftalmológico, tá? Porque já é possível fazer um exame oftalmológico, mesmo em crianças de 1 mês, 2 meses. Às vezes, a gente faz na própria incubadora, dentro do hospital. Então, assim, não existe razão para não fazer. Lógico, não vai ser um exame que a criança vai sair de óculos. Sim, claro, evidente. Mas já dá para fazer uma série de diagnósticos. E durante a infância... Até por conta da prevenção, né? Sim, e durante a infância, a gente sabe que um dos maiores problemas sociais na infância relacionados à visão é óculos. Sim. Se a criança passar por um oftalmologista, ou mesmo um agente de saúde que diagnostique que a criança não está enxergando bem, por exemplo, no colégio, tem muita gente aí que está no colégio, muita criança que vai mal na escola, porque simplesmente não enxerga para perto, por exemplo, para fazer uma leitura. Então, esse é um problema que os programas hoje sociais voltados para a criança em relação à oftalmologia do Ministério são justamente para prescrição de óculos para a criança. Muito bem. Eu queria... Posso dar uma parte nisso aí? Claro, por favor. É impressionante. Eu acho que as pessoas precisavam mesmo saberem que a diabetes ou diabetes é uma doença dos vasos, não é uma doença de açúcar aumentado no sangue. Isso é um jeito dos médicos nós fazemos o diagnóstico. É uma doença inflamatória, como é a obesidade, como é a hipertensão, é uma inflamação nos vasos, no endotélio, dentro do revestimento das artérias. Onde, qual é o melhor exame que o médico tem assim, qualquer médico clínico pode fazer, ver, olhar uma artéria por dentro? É através da pupila. Nós temos esse acesso, Deus nos permite com um simples aparelho chamado oftalmoscópio na clínica, não precisamos ser oftalmologistas, precisamos ser treinados pelos oftalmologistas, olharmos a retina do paciente e aí, já termos uma ideia da nossa agressividade, entre aspas, na conduta terapêutica. Porque aí, desde que rapidamente a gente pode intervir, encaminhando para o oftalmologista. Puxa, que acesso fácil, a pupila. E as pessoas precisam, precisam sim, por isso mesmo, procurar atendimento, procurar o médico, porque o grande patrimônio que todos nós possuímos é o patrimônio da saúde. Como dizia o saudoso e querido amigo Arvaldo Justo, você não vende, você não empresta, você não negocia. Ou você tem, ou você não tem. É o patrimônio da saúde. Doutor Rubens, no próximo bloco nós vamos falar sobre a palestra de hoje à noite sobre neurolinguística que visa o emagrecimento. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida no Jornal em Pó. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes, Ville de France, na Aparecida, vista livre para o mar e para a sua felicidade. Duas e quatro suítes, lazer completo. Terrazas Residence, na ponta da praia, o projeto perfeito no bairro ideal. Duas e três suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes, sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta, bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta, dê uma força para a sua saúde. Informações 32027126. O Jornal Boca News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas nove cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peço o Boca News ao seu jornaleiro. Jornal Boca News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Entrevista. Notícia e companhia. Tudo de bom. Canal Aquaviário. Morando em condomínio. Na Moral. Um toque pela vida. Direito e cidadania. Arte de viver. Fronteiras da ciência. Construindo amanhã. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 19 de setembro. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer dois médicos. O nefrologista Rubens Amaral e o oftalmologista Gustavo Grotoni. E agora temos uma pergunta de um telespectador. Paula, por favor. É isso mesmo. Chico, é a Kátia do Marapé. Ela enviou a sua pergunta através do e-mail j.e.arroba.infoquecom.com.br onde você aí de casa também pode participar. A pergunta é para o Dr. Rubens. Qual a quantidade de água ideal para um organismo saudável? Quando deve se ingerir? Pela manhã? A noite? E durante as refeições? Muito bom. Olá, Kátia. Como vai você? Bom dia para você. Muito obrigado pela sua pergunta. Você está perguntando, na realidade, sua pergunta poderia traduzir assim, quanto nós devemos tomar de água por dia para nós nos mantermos hidratados? E você perguntou logo do principal elemento do organismo, porque cerca de 60% do nosso peso é em água. Todas as reações químicas, as mais de 150 mil reações químicas que ocorrem por dia no organismo, necessitam de água. Você tem que tomar a quantidade de água necessária para você estar bem hidratada. Como é que você sabe se você está bem hidratada? Olhe a cor do seu xixi. Se o seu xixi estiver translúcido, muito provavelmente você está hidratada. Se o seu xixi está amarelo muito forte, provavelmente você está começando a desidratar, perdendo água. Se o seu xixi está um amarelo claro, você está mediamente hidratada. Ou seja, varia de pessoa para pessoa. Em média, você deve urinar cerca de um litro e meio a dois litros por dia. Isso varia em função da estação do ano, inverno e verão. Você vai perceber que para manter a sua urina translúcida ao final do dia, ou durante o dia, no inverno você vai precisar beber menos água do que no verão. Você vai perceber que no dia que você faz muita atividade física, você vai precisar beber mais. Os idosos sentem muita falta de água. Dizem os especialistas, os geriatras, que muitos dos sintomas dos idosos são exatamente falta de água. Por quê? Porque eles têm pouca água no corpo. Em relação a tomar líquido durante a refeição, é um conselho que a gente não dá. Você deve tomar líquido sempre uma hora antes ou uma hora depois. Porque um dos jeitos de diminuir a fome é diminuir o tamanho do estômago. E quando você coloca água durante a alimentação, você aumenta o estômago, portanto, a vontade de comer continua. Obrigado. Muito bem. Aí a explicação detalhada do Dr. Rubens Amaral para a nossa telespectadora. Agora, Dr. Gustavo, eu gostaria de tratar de um tema que também preocupa muito a todos, que é a questão do transplante de córnea. Já houve um tempo de dificuldade para se fazer o transplante. Hoje, essa dificuldade parece que não existe mais, pelo menos em termos de fila, ou ainda continua. A questão de fila, do tempo de espera, é uma cirurgia simples? Dá resultado? Então, o transplante de córnea é uma cirurgia que vem evoluindo, e a própria parte de filas, hoje ela é regulada, inclusive, pelo Estado. Hoje não existem mais filas locais. É sazonal. Existem épocas do ano em que a demanda, vamos dizer assim, é normal, e as filas praticamente se esgotam, o paciente que se inscreve praticamente em 15 dias já está sendo chamado para ser operado. Existem outras épocas do ano em que demora um pouquinho mais, mas nada como já foi há muito tempo atrás, demoravam anos. Hoje, no máximo, são questões de 2, 3 meses para estar sendo operado. Enquanto, assim, é uma cirurgia que é bastante popularizada, existem muitas pessoas que hoje podem fazer essa cirurgia, elas têm que ser credenciadas no Ministério da Saúde para fazer essa cirurgia, e tem que estar junto ao banco de olhos. O que acontece é assim, é uma cirurgia que ela tem um bom resultado, o paciente que não enxergava mais nada por causa de um problema de córnea, volta a enxergar, mas, na grande maioria dos casos, existe uma demora, vamos dizer assim, um tempo entre ela ser operada e ter essa recuperação total da visão. Sim. Porque leva pontos, quando leva pontos, tem que cicatrizar, e essa cicatrização demora, em média, dependendo da técnica, de 3 a 6 meses. Tá? Existem umas complicações como qualquer cirurgia, e a complicação mais temida acaba sendo a rejeição. Sim. A córnea, ela tem uma coisa privilegiada que outros órgãos do organismo não têm. A vascularização, ou seja, os vasos sanguíneos que chegam na córnea são muito poucos. A córnea, ela se mantém quase sem sangue. Sim. Então, a chance de rejeição é muito menor do que um transplante cardíaco, por exemplo, o renal, em que a pessoa precisa ficar tomando muitas medicações para não ter a rejeição. A rejeição. Então, na verdade, se a pessoa tiver cuidados mínimos num pós-operatório, realmente, de falar, olha, eu fui operado, está tudo bem, mas eu preciso continuar pingando meus colírios até o médico falar para eu parar, geralmente, evita-se, na maioria das vezes, a rejeição. Rejeição em transplante de córnea, hoje, ronda por volta aí de 3 a 4%, dependendo da técnica. Então, não é uma coisa tão frequente. Sim. E o resultado, como o senhor diz, portanto, é bom. É bom, é bom, é bom. Na média, é bom. Na média, é bom. Estabelece a visão e a pessoa volta a ter uma vida dentro do que ela tinha. Muito bem. Um esclarecimento. E com relação, doutor Rubens, a transplantes renais, como fez referência o doutor Gustavo? O Brasil é um exemplo em transplante renal, aqui a Unifesp, hoje, faz mais de dois transplantes dia, chefiados pelo Dr. Omar Medina, Osmar Medina, a Unifesp, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP, da Paulista, ela hoje chefia o transplante. Transplante renal é uma alternativa para quem tem insuficiência renal crônica terminal. Aquela pessoa que perdeu os rins totalmente, ela tem dois caminhos, ou ela vai para a diálise, e aí ela tem a hemodiálise e a diálise peritonial, ou ela vai para o transplante renal. Em termos de qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, o transplante renal é a melhor opção. Sim. Em termos de perspectiva de vida, hemodiálise e transplante renal se equivalem, né? Hoje, uma pessoa submetida a uma hemodiálise, ela pode viver até mais do que 25 anos. E vive bem? E vive bem. O problema é que é uma pessoa que vai ter que ir três vezes ao hospital por semana. Por isso que a qualidade de vida dela, ela perde um pouco de qualidade de vida. Sim. E as complicações da doença renal são complicações importantes. Seríssimas. São pessoas que precisam ter o médico do seu lado semanalmente. Por isso, quando ela vai ao hospital, ela tem um nefrologista do lado dela três vezes por semana. Transplante renal, essa pessoa já fica livre da presença do médico nos primeiros três dias. E dá hemodiálise por consequência. É. O transplante, ela faz o transplante, toma os seus remedinhos imunossupressores, esses remédios que o doutor Gustavo acabou de comentar, são remédios que deprimem o sistema imunológico e ela fica com o rim doado, que o rim doado é um órgão estranho. Quanto maior compatibilidade sanguínea, quanto mais a hereditariedade for presente, quanto mais for um pai, um familiar, um tio, melhor a capacidade de ela manter esse rim. Quando é doador cadáver, as chances de rejeição aumentam, aumentam. Mas precisa tomar remédio o resto da vida. Muito bem. Agora, eu queria abordar com os nossos convidados um tema que vem gerando muita polêmica, muita controvérsia em todo o país. De um modo geral, as corporações médicas reagem a essa situação. Mas a população, por outro lado, conforme pesquisas de opinião, aceita também que é o programa instituído pelo governo federal, o programa Mais Médicos. Mas, Gustavo, como é que o senhor avalia esse programa? O senhor é a favor desse programa? Porque há um dado evidente, há falta de médicos. Sobretudo na rede pública e na ponta, no atendimento, nos PS e tal. Como é que o senhor vê esse programa? Esse programa tem chance de dar certo? Então, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que tentar entender a questão como um todo. A questão dos médicos e da falta de médicos, ela é uma ponta do iceberg. Ou seja, existe uma carência de médicos, principalmente em regiões mais remotas do Brasil. Nós, aqui no sul e no sudeste, somos privilegiados, até na quantidade de médicos por habitante. Hoje, Santos, se eu não estiver enganado, ronda por 2,4 médicos por mil habitantes, o que é bastante próximo da recomendação da OMS. E isso é mais ou menos uma média das grandes cidades pela região sul e sudeste. Se você sair dessas regiões, realmente o número de médicos por habitante, principalmente em cidades menores, cai drasticamente. Só que aí que está, mais médicos são necessários, mas para que esses médicos tenham realmente efetividade, ou seja, funcionem ali na ponta da lança, para realmente conseguir servir melhor aos pacientes, precisa ter uma infraestrutura adequada. Infraestrutura não é simplesmente uma sala com um estetoscópio. Ele precisa de um sistema de referência de casos mais graves ágil. Ele precisa realmente de uma estrutura de exames de aglométicos complementares para ajudar. E da equipe. O médico hoje, ele não faz... O mandorinha não faz verão. Então, o médico sozinho, no contexto de saúde, ele não é suficiente. Ele precisa de todos os outros profissionais da saúde agindo juntos. Então, apesar de eu ver o programa Mais Médicos como uma coisa que pode, de uma certa maneira, ajudar a população a resolver os problemas de uma maneira imediata, a longo prazo, há que se pensar em políticas em todos os níveis, federais, estaduais, para que dê continuidade a essa melhoria que, num primeiro momento, pode aparecer. Pode ser. Até com o caso do médico, com uma carreira de Estado. Porque nós temos essa ausência no país. Não é uma carreira de Estado. Dr. Rubens, como é que o senhor vê essa questão? Como o Gustavo falou, Santos tem em torno de 2,4 médicos por mil habitantes. O que é bom equivale ao Estados Unidos. A Europa é 3,3 por mil habitantes. No entanto, o Espírito Santo, a cidade de Vitória, tem 12 médicos por habitante. O Rio de Janeiro tem 4 por mil habitantes. São Paulo, 4 e pouco. Quer dizer, há, e lá no Amapá, 0,8. Nenhum por cada mil habitantes. Então, isso, mais médicos. A sociedade não quer mais médicos. A sociedade está enganada. Ela quer mais saúde. Mais saúde. Sem dúvida. Mais saúde. Não se faz só com mais médicos. Se faz isso, faz com o que o Gustavo acabou de falar. Se faz com planejamento estratégico, gestão. E isso não está ocorrendo. Aliás, não ocorre já há muito tempo, porque senão não teríamos essa carência que estamos tendo agora. Isso já vem há pelo menos 10, 20 anos. E outra coisa, um desrespeito total à Constituição brasileira. Porque esses médicos que estão vindo para cá, que nós queremos recebê-los com todo carinho, com toda atenção, e graças a Deus estão vindo, mas deveriam passar pelo exame... Exame revalida. Que é um exame institucionalizado. faz parte da... Nós estamos... Há um desrespeito à Constituição. Se tem notícias, o Estado de São Paulo noticiou há pouco tempo, e agora, que dizem... Em Cuba, nós temos 5 a 6 médicos por cada mil habitantes. Depois da Revolução Cubana, a grande maioria... Só tinham 6 mil médicos naquela época. A grande maioria dos médicos, mais da metade, foi embora do país. que se construíram inúmeras faculdades de medicina, e hoje se sabe, o que se tem notícia, é que a exportação de médicos dá um grande lucro para Cuba. Sim. Em torno de 5 bilhões de dólares o ano passado. E o médico cubano recebe muito pouco. Recebe muito pouco. Muito pouco. Isso. A Venezuela paga 100 mil barris por ano para receber os médicos cubanos. E isso é um jeito de manter Cuba. Será... E o Ives Gander, o nosso jurista, ele faz uma colocação. Quem são esses médicos? Eles são só médicos ou eles vêm por alguma coisa a mais? É isso que a sociedade precisa pensar. Nós precisamos realmente de mais saúde. Mais médicos fazem parte do mais saúde. Mas nós precisamos de equipe, precisamos de médicos especialistas, bem treinados, Ora, se nós, eu, Gustavo e eu, precisamos nos submeter ao exame da especialidade e sabemos com que custo foi isso, se todos os médicos precisam passar pelo exame da especialidade, por que os médicos de fora, com que regime eles estão submetidos? Ao regime cubano ou ao regime brasileiro? Eles estão no Brasil. Evidentemente. Existe um dado só que é uma coisa que até muito pouco se veicula. Estão trazendo 6 mil médicos. Sai toda hora nas reportagens, 6 mil médicos nesse programa Mais Médicos Vindos de Cuba. O que talvez a população brasileira não saiba é que por ano se formam 10 mil médicos só no estado de São Paulo. Ou seja, não é tão difícil criar uma política pública com esses médicos. E outra coisa, uma boa parcela desses médicos é obrigada ao terminar a faculdade de medicina a se apresentar no serviço militar novamente. Então, uma boa parcela desses 10 mil poderiam estar realmente ajudando a sociedade, prestando esse ano de ajuda sem nem precisar de ajuda externa. Mas é tudo uma questão de planos. E outra coisa que nós sempre batemos aqui no programa, Dr. Ruber e Dr. Gustavo, é a seguinte, por que os médicos formados em medicina, é evidente, nas escolas públicas do Brasil, não prestam serviços no serviço público como uma contrapartida, já que receberam a universidade de graça. Estudaram de graça, pago, estudo esse, pago por todos os contribuintes, por todos nós. Por que não fazer isso? Esta é uma medida efetiva e que depende dos nossos legisladores. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Fábio. Viver em Santos é uma ótima oportunidade e vestir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes, Estela Magna, na ponta da praia, três suítes ou três dormitórios com uma suíte, com lazer completo. Prime Plaza Residence, quatro suítes, lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices, o empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes, seu melhor investimento está aqui. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini-ifinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, universidade do grupo de excelência entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o Jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora, você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Jornalismo, redação regional. Olá, boa tarde. Caderno regional. Especialistas discutem prevenção e tratamento de uma doença silenciosa. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 19 de setembro. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer dois médicos, o nefrologista Rubens Amaral e o oftalmologista Gustavo Grottoni. E antes de mais uma nova pergunta, eu só queria agradecer a participação mais uma vez do Uriel Villasboa, lembrando que as perguntas dele já foram respondidas pelos nossos convidados no decorrer do programa. Paula, por favor. Chico, a Maria Cristina, a Cristina do Gonzaga, ela faz uma pergunta agora ao Dr. Grottoni. Que cuidados caseiros podemos adotar para manter a saúde dos olhos? Bom, cuidados caseiros? Então, uma das coisas que se faz muitas vezes errado, e isso faz parte da vida moderna, vamos dizer assim, é o uso de computador excessivo, seja em casa, seja no escritório, ele pode causar olho seco. Então, uma das coisas que tem que se tomar cuidado quando você está no ambiente que você vai ficar muito tempo numa TV, ou mesmo no computador, é, por exemplo, evitar ficar lá ligando o ar-condicionado a todo custo, se não precisar. O ar-condicionado resseca o olho, o olho vai se tornar mais seco e é um olho que pode ficar inflamado com o passar do tempo. Outra coisa, é dar pausas entre as atividades na frente de uma tela de computador ou mesmo de uma televisão. Ou seja, não vai ficar a tarde inteira olhando a televisão porque você vai piscar menos. Quando você está olhando numa tela, a tendência é de 14 piscadas por minuto que é o normal, você pisca 7. Ou seja, o olho vai ressecando. Outros cuidados caseiros que podem ser tomados, é muito comum as pessoas terem algum tipo de inflamação na pele, na pálpebra, por causa de excesso de oleosidade da pele. Então, a pálpebra tem algumas glândulas e essas glândulas produzem uma gordura. Essa gordura é para lubrificação e para a própria lágrima. Agora, se a pessoa tem uma pele muito oleosa, essa produção é excessiva. Então, uma dica que fica é para a pessoa, se quiser em casa, pega um shampoo de onça, um shampoo neutro, mistura uma parte do shampoo com 10 partes de água e isso vai ficar um sabão bem ralinho. E esse sabão ralinho, ela todo dia fecha os olhos quando acordar, fecha os olhos na hora de dormir e passa pelo rosto para tirar essa oleosidade em excesso, inclusive das pálpebras. Isso já vai melhorar bastante a saúde ocular dela. Essas são as dicas que eu acho que em casa dá para fazer. Essas dicas e mais dicas e orientações do Dr. Gustavo Grottoni no programa 40 Mais aos sábados aqui na Santa Cecília TV, assim como as dicas do Dr. Rubens Amaral no Agora é com você, um programa diário, pílulas diárias ao longo da programação Dicas e Orientações de Saúde. Nesse sentido, Dr. Rubens, vou falar um pouquinho a respeito dessa experiência do Agora é com você. Como é que está sendo essa experiência? Olha, é fantástica, né? Porque eu amo fazer televisão, eu amo me comunicar, eu amo gente. Então, é uma forma de fazer medicina. Você pode fazer medicina atendendo um paciente e você pode fazer medicina educando. A prevenção e a promoção da saúde, basicamente, elas são projetos de comunicação. E, aliás, hoje, nesse mundo cheio de informática, laptops, iPods, iPads, a comunicação está ruim, por incrível que possa parecer. A gente, às vezes, no corredor de um hospital, no corredor de uma clínica, a gente tem dois, três tipos de informação. Porque as pessoas não fazem do conhecimento um comportamento adequado. Nós temos muito conhecimento. E por que as pessoas não assumem esse comportamento? Então, a minha função é estimular as pessoas a mudarem o comportamento, né? Porque a gente pode mudar a nossa vida quando a gente muda a nossa cabeça. É verdade. Aliás, falando nisso, estamos trazendo para Santos o coaching de emagrecimento. Sim. Através da neurolinguística, né? Foi um sucesso. Já estamos na quarta palestra. Muita gente se inscrevendo. e depois a gente pode até passar o telefone. O que a gente vai fazer? Na realidade, é uma grande experiência de um administrador, de um coaching, que, através da neurolinguística... Explique para o nosso telespectador o que é um coaching. O coaching nada mais é do que um treinamento. Sim. É você identificar em você o seu estado de desejo. Aquilo que você quer que aconteça. Então, se você sabe, se você identifica o que é, o que você deseja, você procura um profissional de coaching, que é um coach, e ele vai ajudar você a entrar, a chegar no estado de desejo em curto intervalo de tempo. Não com aconselhamento, mas com descobertas dentro da própria pessoa dos caminhos que ela tem, das habilidades que ela tem, através de ferramentas e técnicas. Muito bem. Como a grande maioria das pessoas hoje querem emagrecer e o desejo delas é emagrecer, você pode fazer isso em grupos. O que é que nós vamos fazer? Durante seis meses, nós vamos trabalhar o chip dessa pessoa. Se eu tenho o chip da Vivo, eu falo com a Vivo. Se eu tenho o chip da Tim, eu falo com a Tim. Se eu tenho o chip de gordo, eu sou gordo. Se eu tenho o chip de magro, eu sou magro. Nós vamos tentar trocar o seu chip. Fazer com que você pense magro e aí você emagrece. Porque se não houver um pensamento magro, uma atitude, a gula toma conta da gente, Chico. É verdade. A gula toma conta. No meu modo de entender, tenho falado isso várias vezes, a fissura para o drogado é aquele momento que ele vai e não aguenta mais, ele está fissurado, ele vai e consome a droga, consome o crack, consome a cocaína, consome a maconha. A gula é a fissura do obeso. É aquele momento que ele precisa ter trocado o chip para conseguir se controlar frente a um brigadeiro. Não, ele não consegue. Ao invés de comer um brigadeiro, ele come quatro brigadeiros. Lógico, evidente que nós precisamos das nutricionistas para fazer o balanço energético entre o que a gente come e o que sai. Mas nós precisamos é mudar a nossa cabeça. Por isso, estamos trazendo para Santos o Edson Burger, que é um especialista no assunto, criou o método próprio e emagreceu com o próprio método 44 quilos. Eu brinco que o nome dele era Edson Hamburger. Agora ficou só Burger porque ele perdeu o ham que é os 44 quilos que ele deixou. E esse homem está vindo para Santos, graças a Deus, é o Instituto Burger que escolheu a clínica Rubens Amaral e nós estamos trazendo e já estamos com quatro palestras totalmente lotadas. Mas eu queria passar o telefone se fosse possível. Não, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, porque eu quero primeiro perguntar aqui ao doutor Gustavo e a expectativa, enfim, como tem sido apresentar, enfim, o 40 a mais? Olha, nova experiência. Tem sido boa, está sendo um desafio, né, eu acho que é um aprendizado que todo dia, cada programa, a gente vê uma coisinha aqui e ali para melhorar, né, tem que se espelhar nos que já estão antes da gente, que estão fazendo um trabalho espetacular e tentar pegar o que é de bom, né. Realmente, o programa está sendo uma coisa, um fato muito interessante na minha vida, porque começou a ideia do programa em realmente querer melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ali pelos 40, que é o meu caso, 40 ou mais, que já passaram do 40. Como é o meu caso, eu vi. E tudo isso começou porque eu estava bem fora de peso, eu estava com mais ou menos 30 quilos mais do que eu tenho hoje, há cerca de um ano e meio atrás. E, meio por conta própria, foi um... Mas, graças a Deus, funcionou, eu acabei fazendo exatamente isso que o Rubinho está falando, é uma reprogramação da minha cabeça e que tinha coisas que eu brincava, eu olhava e falava, nossa, tenho que comer, que bom, eu tenho que experimentar. E eu brincava, eram 5 minutos de prazer para 50 minutos de esteira, né? E, realmente, quando você começa a mudar e vê que essas mudanças de qualidade de vida que começou pelo peso, mas que aí eu comecei, inclusive, a curtir um pouco mais a vida, de voltar a fazer uma série de atividades que eu ou tinha vontade de fazer ou já havia feito e tinha largado, sejam culturais ou sejam de atividade esportiva, eu falei, poxa, eu preciso começar a passar essa mensagem para outras pessoas, né? Daí surgiu o programa. E a comunicação. E a comunicação. Pois é, parabéns a ambos os médicos, colegas, apresentadores aqui na Santa Cecília TV. Doutor Rubens, e o telefone, quem quiser se inscrever para as próximas palestras? Ah, que bom. Olha, você liga para para 3224-4222. 3224-4222. Nós vamos marcar mais uma série de palestras e você é o nosso convidado. Muito bem. E assim, vocês sabem, eu queria dizer aos nossos convidados que nós somos limitados pelo tempo, teremos muito mais a conversar, muitas perguntas dos nossos telespectadores, mas chegamos ao final. Doutor Rubens, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. muito obrigado, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, muito obrigado, Paula, muito obrigado a toda a equipe. E acompanhe também o Agora é com você com o Rubens Amaral. Então, Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Chico, obrigado, foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Tá certo. E também o Mais 40, doutor Gustavo Grottoni, aos sábados aqui pela Santa Cecília TV. E assim, chegamos ao final. Queria agradecer a Paula, queria agradecer a equipe, especialmente a você, telespectador, pela audiência, pela atenção, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta às 8 horas e 5 minutos em mais uma edição e mais uma vez o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal Enfoque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o Futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.